Southern Feeds Barrens, French Fruit Blood on the leaves And blood at the roots Ouvi dizer que eles não sabem de nada Conte e sem com nada, não viveu nada Ouvi dizer que isso aqui não é real Tá muito normal, eu sei Ouvi dizer que eles não sabem de nada Conte e sem com nada, pra viver o nada Ouvi dizer que isso aqui não é real Tá muito normal, eu sei Eu sinto uma conexão fora do comum Quando acorda, espiradão e torno um Bate aquela sensação e dá um zoom Já que da erva já não mais sinto futuro Felicidade tá na conta e eu a vejo tão distante Exército de ignorantes com seus frios semblantes Amores e amantes, mais frio que refrigerantes Que logo vi na propaganda, diz que a light não engorda Burra é quem então me concorda Ali é nada o foda e aí se incomoda Só minha família tem aquilo que conforta Entrevista e moda, aplaudem como foca Mas vejo como brota e pisam com a sola da bota Aos rap e moda foca que culturamente te sufoca E essa ideia tá tão torta E eu vejo o mundo diluir com tanta droga existente E eu me refiro a presidente Cerveja aguardente, cê vê teu pai ausente Lá se foi mais um garoto sorridente Com planos de tentar mudar sua mente O que nela circula, ignorando quem um dia rotula A chance não é nula, a vida é tão dura Tu sai na rua e tem medo de viatura Cê busca o que? Liberdade ou proteção? Sua verdade tornará sua visão Em meio a selva tanta luz e escuridão Tem braço falso pra tentar apertar sua mão Malta ideologia dessa religião Já que vários morrem em vão Abraça o coração, fumaça enche o pulmão Agrega mais um ser lotado de depressão Então, tu me diz qual vai ser? Embora do Babilão queimar os 11 caros vão correr, irmão Tu me diz qual vai ser? O deixe vai seguir em frente quando você vai perder, irmão Tu me diz qual vai ser? A esperança nunca morre, espero te amanhecer, irmão Tu me diz qual vai ser? 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 E ela me fala no ouvido que eu sou só força Eu falo no ouvido dela que ela é louca É a Vera nas alturas, faz na sombra Toda doida, boa nas a Delta, traga E quando tá por à toa É percepção que meu calor é sua pessoa Tem escova e nem aquele quilo na moca Moia, noia de farinha boa Eu quero teu abraço pela veira da lagoa Saber que seu estresse perto do amor é pouca Se vai furar um tubo beijando sua boca Sobre ele serginho, um litro de gota Poxa, vira que me leva, vira que me leva Leva a minha vida louca, louca a vida leva Velejando pelas águas que me fazem não querer mais outra E eu tô me sentindo meio quente Louvando Deus pelo dinheiro do game E a indústria dominou tua cabeça Eu sei que um dia vai passar esse momento da gente Eu tô investindo e tô pensando lá na frente Porque infinito é o que o coração sente Meu trabalho confundindo sua mente Fora-se o meu fardo e agora tá comigo pra sempre Entre insônia e gelo submerso Cada mente um universo Para o preço peço calma Já que tanta gente se apresenta ao inverso Se perdendo e apodrecendo a alma Sangue frio como inverno Tornando o momento eterno Documento da sua mente o sentimento mais sincero 10 anos ou mais numa semana ao mês Mais que na resposta pense na pergunta que cê fez Um canto de um quarto te assustaria um terço Não viu na metade não é nem o começo Cuidado com o quarto pode ser intenso Quando cê repara o clima fica tenso Nessa vento tenso e a espinha esfria Eu contrai o mesmo luta de cada dia Se não é solução pra problema reveria Na verdade te liberta sua cabeça é seu guia Ah, 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 ah Então tu me diz qual vai ser Quanto vale a sua essência qual o preço da experiência irmão? Tu me diz qual vai ser Até quando cê aguenta com o peso na consciência então Tu me diz qual vai ser E se seu único inimigo de verdade for você irmão? Tu me diz qual vai ser 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 Então tu me diz qual vai ser Quanto vale a sua essência qual o preço da experiência irmão? Tu me diz qual vai ser Até quando cê aguenta com o peso na consciência então Tu me diz qual vai ser Se seu único inimigo de verdade for você irmão? Tu me diz qual vai ser Me diz qual vai ser Combina de pessoas.